Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, do livro Palavras de Vida Eterna, da parceria Chico Emana. Nós vamos ler, fazer alguns breves comentários do capítulo 17, na exaltação do reino divino. Palavras de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim tornar-vos eis meus discípulos. Emana inspira-se no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, aonde João vai traduzir palavras do Cristo, não é? Acerca da videira, que dá muitos frutos. Então nós vamos ler o início do capítulo 15 do Evangelho de João, versículos 1, 2 e 3, para podermos compreender melhor. E no versículo 8, então, tomado por Emmanuel, está escrito, Todo agricultor que tem videira na sua casa, sabe que depois de uma colheita, durante o período de inverno, Terminado o inverno, tem que podar os galhos anteriores, para que na primavera, novos galhos surjam, não é? A videira produz novos galhos e assim se encha de novos frutos. Essa simbologia nos faz pensar, por que Jesus tomou do exemplo da videira, que necessita da poda, do corte, para que ela possa continuar a produzir novos frutos na estação seguinte. Devemos pensar nisso, pensar na nossa vida, o que temos que podar em nós, talvez velhos vícios, que a gente traga de outros tempos, que talvez possam até ter sido importantes para nos impulsionar até aqui, mas que agora necessitam ser sublimados. Afinal das contas, o próprio diamante, a joia que a gente conhece, a natureza não nos dá dessa forma. A natureza nos dá pedra bruta. Ele necessita ser desbastado, necessita ser gastado nas suas pontas, enfim, polido, para poder virar essa joia maravilhosa, tão valorizada nos nossos dias, como noutros tempos também, não é? Então assim é a videira, necessita da poda para fazer novos frutos. E nós? Vamos ver o que o Emmanuel, inspirado nesse texto, nos diz. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do Grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido das divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuís dons espirituais, não somente porque demonstres a levantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, Redenção e bondade é talento morto. Se te dizes, seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim, cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus. Construção do reino de Deus, que é harmonia e paz dentro de cada um de nós. Porque é lá que está o reino de Deus. Este é o nosso céu. estarmos em paz conosco mesmo, estarmos conscientes da responsabilidade que temos, como servidores do Senhor Supremo, nos considerando discípulos do Grande Mestre. Lembremos, então, aqui, mais uma vez, do que Emmanuel nos diz. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Palavras de vida eterna. Que Jesus abençoe o nosso lar, o nosso dia, os nossos caminhos. Fiquemos em paz. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. 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 Tchau, tchau.